Olá, eu sou a Sandra, bem-vindos à nossa casa, todos vocês, e a gente vai dar um giro pelo quintal antes de irmos lá para cima no armazém. Vamos junto? Vamos? Esse aqui é um cavalo 577. 572. 777. 777 esse? É, o vai é, pelo menos ele disse que é. Não, esse aqui é um 572, né Silvio? Já aproveitar que o Silvio está aqui já, ó, vamos emendendo as coisas. 572, já vamos apertando. Então, vai é, ele fez essa enxertia de, daquela, lá em cima está a Vênus, né, a gente vai olhar, não mostra para ele que eu fiquei com vergonha de tirar a gente. Eu não consigo fazer isso, tirar, porque eu faço uso dessas folhas para achar. Não, mas não tem problema não. Hã? Estamos enflaquecendo esse jeito. É. E é isso aí, ó, a uva, na verdade, já está prendendo nos fanáticos lá, tá? É, com certeza. Ela usa aqui a folha para fazer um blush, né? É, chá, não, chá, eu uso, essa aqui eu uso de forma medicinal, então eu preciso de um cavalo, assim, vigoroso, cheio de folha, porque a gente faz uso dele de outra maneira também. Mas lá em cima tem uma enxertia. Vai, é, não olha para cá, olha só para cima quando você for ver o vídeo. Vamos lá, isso aqui que você fez no Silvio, olhou de cara. Primeiro tem o seu hibisco ali, né, que é lindo, né, fascinante. É, o hibisco variegata e aqui é uma hora por nobe, gente. É uma muda de hora por nobe. Então você que está animado, que ela é muito bacana para alimentação, ferro, proteína, vitaminas em geral, dá uma olhada. Então mostra aqui. Uma muda, venha ver. Deixa eu mostrar, qual foi a ideia aqui, Sandra? Então a ideia, a gente tinha esse carramanchão e era para ser de rosas, né? A gente queria encher o carramanchão de rosas, mas eu tenho um probleminha com as arapuás, que elas não permitem uma florada boa da roseira. Então eu coloquei uma mudinha de hora por nobe, que a gente usa muito, né, consome bastante. Naquele canto lá, eu vou mostrar para vocês. E você conseguiu guiar tudo aqui? Ela é flexível, ela é uma trepadeira. Você viu na sua casa, você conduz ela do jeito que você quer. Se podar muito, ela vira um tronco que eu vou te mostrar. Vamos lá então, vamos. Então ela deu a volta aqui por cima, tá? Aqui dentro você colocou também aqui o... Aqui era aquela fonte, a fonte antiga, que um dia ela caiu, despencou e a gente deixou ela de dois andares, né? Aqui é a falsa mirra e eu tenho roseira em volta, porque... Você está vendo lá, rapidinho, está vendo lá as... Você estava falando das moscas? As abelhinhas. Ah, as aí são as arapuás? Não, não, essa não é arapuá, essa é a... Ai, meu Deus. Já está aí, não? Isso. Nossa, que legal. Você viu lá no portão? Elas estão lá no portão também. Eu vi no portão lá, até eu falei... O que a gente está fazendo? A gente está deixando de ter caixas da Jataís para colocar elas no muro, para colocá-las em toda parte e ninguém mexer com elas. Que legal, olha. Nós estamos na contramão sempre, né? Sempre vem. Não, vocês estão na mão certa. Não, sempre na contramão, enquanto todo mundo está enchendo seus espaços de caixinhas. Quando a gente chegou no portão, eu e o Silvio, a gente estava olhando de longe e a gente ainda brincou. Será que é pernilongo? Eu falei, a Sandra pegou pernilongo em casa. Será que é pernilongo? Não, não, ela já está aí. E agora ela está falando que ela já está aí, aí. Depois eu te mostro, tem vários canudinhos dela, porque a gente está estimulando, levando a isca para lá, né? O Agnaldo, obrigada, doou para a gente o ferromônio. Vamos só mostrar ali, né? Não, vamos mostrar primeiro, já está aí, ali, olha, porque... Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, olha. E aí depois eu vou levar vocês para mostrar onde que elas estão, tá? Olha, não sei se vocês estão vendo, mas aqui tem um monte de abelhas aqui girando em volta. E eu vou te mostrar aonde tem ninho, aonde eu sei, né? Porque ela todo dia tem lugar novo. Vem, eu quero te mostrar o tronco. Olha o que eu estou falando para você tomar cuidado quando você plantar uma hora por nobes. O espinho fica muito grosso também, né? Olha o tamanho do caule, você está vendo lá embaixo? Então, pessoal, ela é maravilhosa, mas tenha consciência que ela vai crescer desse tamanho. Ela vai engrossar mesmo, né? Engrossar, ter espinho. Se você tem bichinho de estimação, gato, cachorro, é tua responsabilidade não permitir que eles cheguem perto. É bom sempre canto mesmo, né? Canto, cerca, lugar protetivo. É, aqui ficou muito 10, mas é assim, já para uma visita é perigoso, né? Para uma criança, vem uma criança, a gente fica cheio de cuidados, porque existe um araminho que você faz para raspar esse espinho. Até hoje eu não consegui, mas eu preciso fazer isso até uma altura que seja seguro para criança e animal, né? Vamos lá, vamos continuar, então. Aqui só é o nosso limoeiro, a gente tem cinco pezinhos de limão caipira, limão inglês, limão vinagre, cada um chama de um nome, e a laranja. Está grande, né? Aqui você não mostra para o Sérgio, tá? As laranjeiras, a laranjeira. Vamos mostrar também, a gente já vai assistir já. A erva doce, a gente está deixando para a semente, que a gente faz muito uso. Todos os produtos têm as quatro ervas, camomila, lavanda, alecrim e erva doce. Então a gente deixa para a semente, você vê que está cheio de erva doce em todo o canto. Está cheio, eu estou vendo aqui. Ali é a babosa que você fala? É, a babosa. Está prendendo. Está, está prendendo, com certeza. Depois eu te mostro uma gigante que tem lá na garagem. A gente veio por aqui, né? Ali é a laranja sanguínea. Eu acho interessante, pessoal, depois vocês não vão ver o vídeo na hora, mas a gente estava lá na casa da Chile, lá, dali, dali, pegando várias plantas, né? E a linguagem é a mesma, assim, a linguagem de aproveitamento, terapêutico, é a mesma. Então elas estão legais também. Que legal, elas são ótimas, né? Estão investindo muito em tudo lá, né? Em aprendizado, em crescer. E aquela laranjeira antiga, que está com 35 anos. 35 anos aí. Né, Sérgio? Esse é para o Sérgio Semer de Jean. Ele que deu um jeito nela, que ela estava, assim, um pouco cansada. Aí ele deu uma revigorada, abriu, né? Aqui o que eu percebi mesmo, foi esse espaço, né? A mandala. Que no último vídeo, você fez uma mudança. Ah, sim. O que aconteceu? Você estava com bastante alface, verdura, você modificou. Qual foi a ideia? Então, é cíclico, né? A gente faz essa rotação, porque como a gente trabalha com as ervas, a gente, na necessidade, a gente foi crescendo e transformando ela numa mandala de ervas do que a gente faz hoje. Mostra para a gente o que tem hoje, no caso. Cânfora, arnica, arnica para dor, para pancada, né? Ela tira toda aquela parte de hematoma. A menta, a menta ela é muito mais, o sabor dela, o mentol dela é mais acentuado que no hortelã. Aqui está em extinção, é o mangarito. Ele dá uma castanhinha. Mangarito? É, deixa eu dar a volta aqui, ver se eu consigo te mostrar. Vem ver aqui, ó. Está vendo essas bolinhas? A gente chama de castanha, né? E ela é muito saborosa, muito nutritiva e é uma coisa, como não tem muito conhecimento, ela está em extinção. Então, a gente planta para doar, né? Para fazer doação mesmo, né? Doação, para que as pessoas possam conhecer e fazer uso. É um parente do inhame. Só que ela vem para fora da terra, você viu? Ela dá em cima. Eu vi também que você deixou a lamandra aquecer de novo, né? Você tinha dado uma podada nela. É, a lamanda precisa, porque ela protege vitrô, protege aqui. Nós somos a casa mais alta, então tem muito vento, muita chuva e aí a lamanda protege. Mas eu sempre achei ela linda aqui, viu? Ela é linda. Você viu o figo esse ano, como ele ficou doidão? Mas vamos lá, vamos continuar aqui na sua mandala. Então, a gente tem aqui tomilho, catinga de mulata, que a gente faz uso para as pomadas, a capuchinha e olha quem está aqui. A moringa, né? Você plantou ela aqui agora. É, eu tenho mais três mudinhas na cerca. Aqui é a menta arvensis. Você viu que linda a catinga de mulata? Uma catinga de mulata. Mulata, é. Vou te dar para... Qual que é? Por que ela serve, no caso? Eu uso como anti-inflamatório, mas ela tem umas 30 funções nesse sentido. Olha o aroma. Nossa, bem interessante, né? Bem acentuado, né? Ela é poderosa, então a gente usa a arnica, a gente usa a catinga de mulata, a menta, o tomilho, a hortelã mesmo. Então, você aproveitou toda a mandala agora, mas para a mançã mais natural mesmo. Ela está com ervas, que é o que a gente está precisando no momento. E também para a terra. Esse giro é legal para a terra. A lavanda, né? A gente tem a lavanda aqui, citronela ali. E vem para cá. Olha a outra mandala, também está maluquinha. Você percebe que a gente está com muita hortelã, muita menta. Aqui também, a outra está cheia de menta, porque a gente precisa dessa menta. E erva doce. Porque nós estamos na... Esse aqui é o shisô. O shisô é uma... Irmã do manjericão. É um tipo de manjericão que é japonês. A gente usa muito... Shisô? Shisô. S-H-I-S-S-S-O. Shisô. Ela é uma delícia. Ela é muito saborosa, muito aromática. A gente salga ela, camada de sal, camada de folha. E vira uma conserva para você comer com arroz. Ela é muito nutritiva. Aqui nós temos erva doce. De novo erva doce. Você gostou, né? Eu preciso. Você usa, né? Eu uso. E é orgânico. A gente planta de forma biodinâmica. Então a gente confia, né? É uma coisa... Ali temos a taioba, que é o nosso alimento. A couve, que a gente come demais. E a menta de novo, porque a gente faz muito uso de menta. O outro limoeiro, goiabeira. Para cá nós temos a horta, né? Que é da onde a gente... Ó, lembra disso? Cúrcuma. Mas olha o tamanho da minha folha. Olha o tamanho da folha. Mas é porque ela está na sombra, né? Eu ia falar isso, né? E aqui é muito seco. Então a gente luta muito com a irrigação. Você vê que a gente tem a irrigação, mas a gente tem um respeito pela água, que é a água de poço. A gente não pode... Não é uma coisa que dá para esbanjar, né? Esse que o Silvio estava perguntando, que é o limoleno. Olha o aroma disso. Ah, esse você comentou onde? Foi? Não sei. Olha que delícia. Isso na água. Não, isso é gostoso. Você nunca sentiu esse aroma, né? Limonelo, limoneno. Tem... Ah, eu vou pedir umas mudinhas desses aqui para colocar um pouquinho de água. Pode levar. Não, depois você vê para mim, por favor. O Silvio, ele me ensinou hoje como é que faz a... Eu fazia do galho mais velho, do lenhoso. Ele falou que é do broto, como faz o alecrim. Abobrinha. Aqui eu tenho a... Olha a minha alcachofra. Ela ficou essa remanescente da alcachofra, porque a gente faz uso das folhas para fazer a tintura de alcachofra. Que ela é muito boa para eliminar gordura. E aqui você tem a hortinha, praticamente sombra. Aqui deve pegar o quê? Um sol de meio dia? Não, pega. Pega de manhã e ao meio dia. Agora os ciprestes cresceram muito, né? O pinus, então a gente está com esse sombreado. Mas logo, logo eles erradicam isso. No muro é pitaia. A cada 20, 30 centímetros a gente tem pitaia. Isso para falar na pitaia. É. Esse aqui...